O que aconteceu no dia de hoje? Eu saí da minha casa hoje de manhã, à volta das 7 horas, havia um carro marca Toyota Prado, V8, ao lado da casa da minha vizinha. Eu saí, subi, ia para o serviço, logo o carro me acompanhou atrás, mas só que foram para outra rua. Eu indo, cheguei até quase a paragem, fui encontrar de novo o mesmo carro parado, desceu o senhor rápido, apontou minha pistola na cabeça, e ele me disse, entra no carro, não vamos te fazer nada, entra no carro. Eu entrei no carro, encontrei outro senhor na cadeira de trás, mascarado. Mas o motorista não estava mascarado, nem o senhor que me colocou. Me levaram na via expressa, passamos 11 de novembro, passamos a TPA, e os senhores disseram, dê-me o seu telefone. Eu quero ouvir todos os áudios que estão aqui no seu telefone. Tirei o telefone, liguei os áudios, escutou o primeiro, escutaram o segundo, escutaram o terceiro. Quase já nós apassamos o condomínio Austin, a direção, a BPC2, o senhor disse, desliga o telefone. Dê-me aqui o telefone, recebeu o telefone. Andamos, chegamos no BPC2, atrás do patriota, o indivíduo pararam o carro. Disseram, senhor, vai descer, ficas aqui e levaram o meu telefone. E é por este meio que eu vim, para vos informarem, os patriotas, a comunidade internacional, que a minha vida encorre risco. Mas se acontecer alguma coisa na minha vida, eu vou responsabilizar o MPL. Eu sou cidadão angolano, nada de mal que eu fiz, apenas neguei a corrupção. Porque é meu caráter, não gosto da corrupção, e nem dos corruptos. Eu sou pai da família, eu tenho que estar livre, eu tenho que trabalhar, eu tenho que andar normalmente como qualquer cidadão. Eu sustento a família, eu sou pobre. Eles não podem me colocar no BPC2, sem saída. Apelo mais uma vez aos compatriotas, à comunidade internacional, que a minha vida encorre risco. me sinto intimidado, porque não é muito triste num país como este, um país que nós, a vez fora, vamos vender uma boa imagem, mas ainda há esses acontecimentos no país. é muito triste. Muito triste.